Olá! Hoje a BumaFair está aqui na Fábrica FK para te mostrar os discos de corte e os discos de lixa flap. Os discos BumaFair são produzidos com materiais de alta qualidade e podem ser usados em máquinas angulares rotativas com acionamento elétrico ou pneumáticas. Eles oferecem maior velocidade e precisão de corte com menor esforço aplicado, geram menos calor minimizando a queima das peças, excelente aproveitamento de material e ainda possuem duas telas de segurança. E tem disco de corte fino e corte multimateriais com 4 polegadas, disco de corte para inox com 7 e 9 polegadas e os discos de lixa flap com 4 e 7 polegadas com granulação de 40, 60 ou 80. E você pode adquirir os seus discos BumaFair em kits ou individuais. E você pode comprar os seus discos acessando o nosso site através do link que está aqui na descrição. Não esquece que a gente entrega em todo o Brasil. E chegamos ao final de mais um vídeo. Eu fico por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal que logo logo eu estou de volta. Tchau!